E a Verna, em ensino de música, fez um recital para reunir, saudar e valorizar os músicos. O Ricardo é capixaba da Gêmea, está lançando o seu terceiro CD, não é isso, Ricardo? Isso aí. Um trabalho que tem o título de The Journey, né, que traz umas composições um pouco diferenciadas dos meus trabalhos anteriores, né, um estilo um pouquinho diferente e vai vir uma novidade, que são duas músicas cantadas e eu cantando. E agora participando, né, aqui na Verna, segundo ano desse evento Guitaristas in Concert. Qual a importância desse evento aqui na Verna? Então, eu acho muito legal porque é uma oportunidade que a gente tem de reencontrar alguns amigos músicos na galera que vai participar e tem a oportunidade também de mostrar o que a gente está fazendo de novo para o público, né, de interagir. É legal que rola um espaço para perguntas, então a galera tem a oportunidade também de tirar as dúvidas sobre as canções, né, sobre carreira, enfim. E o Destaque Empresarial de hoje chegou ao fim. Um grande beijo para você e nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá! Destaque Empresarial Destaque Empresarial Oferecimento ArcelorMittal Transformando amanhã Destaque Empresarial Destaque Empresarial Destaque Empresarial Destaque Empresarial Destaque Empresarial Destaque Empresarial